Música Salve, salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Pega a visão! O vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre algumas coisas que aconteceram na cena E a gente vai estar mostrando tudo isso pra vocês, demorou família? Tudo que aconteceu na cena Mas antes de começar o vídeo, deixa aquele like boladão e outra, mano Me segue no Instagram, ChargesM02, que eu vou estar seguindo de volta, certo? Confia, família Mano, eu vou estar mostrando mais ou menos pra vocês que, mano É relacionado ao Akahasta, uma fita que ele fez, tá ligado? Que acabou sendo interpretada de certa forma por meio do público Mano, teve um vídeo que apareceu aí pra bastante gente De um moleque do trap, assim, da cena do trap que faz som É bastante reconhecido, que é o Lord Prince Que ele apareceu com aqueles... Como é que é o nome daqueles bagulho, mano? O Cropet, tá ligado? Apareceu com o Cropet, pega a visão E família, a gente não sabe se foi pra esse mano que o Akahasta tava falando, tá ligado? Só foi apenas um comentário que ele fez, enfim O Akahasta fez o seguinte comentário Eu não falo como algo ruim, nunca Mas sim como algo inegável Homem de Cropet, é gay Não sei como é que fala, Cropet ou Cropet, sei lá, família Ele disse assim Quem quiser usar, usa Tem um salsi nisso Mas eu acho meio homofóbico negar que é gay É como se tivesse vergonha de admitir Daí, mano, quem comentou sobre foi o Gabi Savede, tá ligado? Moleque aí que tá sempre passando uma visão da hora na internet Sempre dou muita risada vendo os vídeos dele Falou assim, ó Eu prefiro ser gay do que ser chorão O maluco chora porque não faz sucesso Chora porque não tem views Chora pelo tio caminhoneiro Chora porque perde show Chora porque tá solteiro Eu prefiro ser o mais viado do mundo por conta do meu swag Do que ser macho ou alvajorão igual esse aí Caralho, mano Isso aqui é foda, mano E vamos ver aqui o que o moleque falou, né O que tinha aparecido no vídeo Provavelmente não foi pra ele Ou se foi, a gente já tá fazendo a relação, né família Uns cariocas me chamam pra falar que eu não tenho salsi Porque eu uso roupa de menininha e pito a unha Começo meu dia dando risada desse machão que não chupa buceta Isso aqui é foda, mano E agora, mano, tem a justificativa do Waka Rasta Em relação a essa situação que eu acho interessante botar pra vocês, tá ligado? Enfim Salve, rapaziada Cara, hoje eu falei uma grande merda E eu quero falar sobre isso Pra servir como exemplo pras pessoas E antes de tudo eu quero dizer que eu sou um ser humano E infelizmente os seres humanos erram Eu me expressei mal E às vezes acabei passando uma mensagem de algo que eu não sou, tá ligado? Então por isso mesmo que eu quero abraçar isso e falar sobre isso E infelizmente também existem pessoas de má fé que vão pegar qualquer brecha pra tentar te derrubar Tentar sujar teu nome Ou simplesmente gerar mídia Enfim Na maior inocência eu fiz o seguinte comentário no Twitter Não dizendo como algo ruim Mas algo inegável Usar cropped é gay Só que eu não falei gay querendo dizer como algo ruim Eu quis dizer gay no sentido Se você usar isso, cara, você não é hétero, não é possível Mesmo assim Foi ridículo eu ter dito isso E antes de eu me explicar Eu quero pedir desculpa se eu ofendi alguém Eu realmente reconheço o meu erro E eu juro que foi totalmente na inocência Não foi no sentido homofóbico Porque se eu sou uma pessoa preta e pobre Não faz sentido, mano, ser homofóbico Estando na mesma luta que vocês Isso é aquele velho costume de merda Que a gente tem desde criança De falar tipo Ah, você fez tal coisa Você é gay Só que a pessoa não fala na maldade A pessoa tá acostumada a falar isso É um costume que tem que acabar, mano Tem que morrer isso É errado Eu entendo como é ofensivo isso Talvez isso nem chegaria ao público Mas eu quero me usar como exemplo Cuidado com as palavras que você usa Cuidado com a forma que você se expressa Porque você pode acabar ofendendo Pessoas que você nem imagina E transmitindo uma imagem errada, entendeu? Eu tô de consciência tranquila Porque eu sei que infelizmente Eu só me expressei mal E agora eu vou dar minha opinião Bem expressada Do que eu acho sobre homem Usar cropped Não que minha opinião também importe Mas é só minha opinião Pra deixar claro Eu acho que cropped É igual dread Algumas pessoas ficam muito da hora Muito style E algumas pessoas Realmente não combinam nada Minha opinião é essa Cropped Tá ligado? É de pessoa pra pessoa E é isso Então de novo Quero pedir desculpa Se eu ofendi alguém Mano Por mais que ele se justificou Eu creio que tipo assim O que ele fez Não tem justificativa Tá ligado? Porém o fato dele assumir O erro foi interessante Tá ligado? Ele errou Então é isso família Essa foi minha opinião Eu queria saber a minha opinião de vocês Vocês acham que ele errou Vocês acham que ele tá certo Vocês acham que Sei lá Ele ficou Viajou Entendeu? Fala aí o que vocês acharam Que eu vou deixar aquele like boladão Me segue no Instagram Se inscreve no canal Ativa as notificações E compartilha pra todos os amigos Certo família? Vocês são foda pra caralho